A versão 3 do Katana traz três novos efeitos. O primeiro deles que eu vou mostrar é o DC-30, que foi uma máquina de coros e eco lançada pela Holland em 1978. A versão 3 do Katana traz três novos efeitos. Que é uma simulação do pedal A, assinatura do Ed Van Halen. E por último, o GE-10, que é um equalizador gráfico de dez bandas, que foi o primeiro produzido pela Boss entre os anos de 1976 e 1985. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri